Quatro notícias embalam o nosso sábado à tarde, né, na verdade, não é sábado à noite. Dentre elas, o Fluminense atrás de um lateral peruano, exatamente lateral direito, hein. Marcão que recusou a oferta de ficar no Fluminense. E aí, Marcão não queria ficar, foi prometido o cargo, enfim, vai entender toda essa questão. Sobre Egídio também, ficou triste, hein, ficou boladinho Egídio. Tem notícias sobre isso. Além de André, revelação do Campeonato Brasileiro de 2021, falando sobre atuar ou não do lado de Felipe Melo. E aí, como é que vai ser pra poder jogar? Vamos simbora. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e eu sou o Tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Eu tô olhando aqui direto, olho no olho com você. Não tô nem olhando aqui pra minha tela aqui embaixo, não. Tô olhando no meu olho aqui, com o seu olho, porque eu sei que você vai fazer isso aí. Vai deixar seu like, vai se inscrever aqui embaixo e vai comentar sua opinião sobre essas notícias. Bem, a primeira delas a gente fala sobre André. Exatamente, o lateral, o volante do Fluminense. Foi eleito a revelação do Brasileirão 2021 e, bem, na premiação lá do Brasileirão, né, André deu entrevista também pra poder falar sobre... sobre Felipe Melo, né. Na verdade, ele vai pra lá pra poder falar sobre várias coisas, etc, e no final dos contos ele fala sobre Felipe Melo. Tô botando aí na sua tela o... tá passando André. André achei até estranho, porque André decidiu ir... achei... valorizei isso. Decidiu ir com o uniforme de jogo pra partida. Eu achei, pô, o cara interessado, né. Mostra que, pô, saiu do treino direto, foi treinar e foi pra premiação com o uniforme de jogo. Afinal de contas, André joga de terno. Bem, sobre André, a gente ouve agora o que que ele disse na... Enfim, ao ser questionado sobre jogar ao lado de Felipe Melo ou não. Tô vendo aqui o post da página Fluminense... Fluminense... gigantes desde 1902. Eles já cortaram ali o pedacinho lá que André falou na entrevista no Prêmio do Brasileirão e colocaram lá no Twitter e aí eu tô pegando aqui pra poder fazer. Que é mais fácil, né. Mas é sempre bom, por mais que o vídeo não seja deles, mas é sempre bom dar o crédito. Vamos ouvir o que que André falou. A gente tem acompanhado as notícias da possível chegada do Felipe Melo. Como é pra vocês a expectativa também de contar com um jogador como esse no grupo? Ah, o Felipe Melo é um grande jogador. É uma inspiração pra nós que tá subindo da base, que joga ali de volante. Eu vejo sempre pelo lado positivo. Vai ser o cara que vai vir pra somar, que a gente vai aprender ali no dia a dia e que dê certo. Bem, ele fala isso tudo. Depois ele é até perguntado sobre a questão de jogar ou não ao lado de Felipe Melo. E aí André responde o seguinte. Graças a Deus. Depois de eu revirar a volta, tive a oportunidade de poder aproveitar. Agora, no ano que vem, a possibilidade de jogar ao lado do Felipe Melo. Você já trouxe muita história do futebol brasileiro. Como é que você vê essa possibilidade de aprendizado, de parceria? O Felipe Melo, na verdade, é um ídolo, né? A inspiração pra nós, o primeiro rolante que tá subindo da base. É um cara que cumpre muito bem essa opção. Se não, um dos melhores do país. Ou seja, segundo o André, não será um concorrente pra poder disputar vaga com ele em 2022. Vamos ver, né? Pra mim não cabe muito os dois jogando juntos. A não ser que o Felipe Melo mude, né? A forma de jogar. Porque o André mudando a forma de jogar, a gente viu que não deu muito certo. Principalmente no jogo contra o Bahia. Segunda notícia é sobre Marcão. Marcão recusou, segundo o Vitor Lessa, jornalista da Rádio Globo. Marcão recusou a proposta ali, o desejo de Mário Bittencourt de tê-lo como técnico. Isso foi falado aqui há um bom tempo, na verdade, quando a gente esteve lá no CT, né? Eu, o Vilelo, o Dedé. A gente esteve lá, o Mário falou com a gente. Falei, olha, o meu desejo é ter Marcão em 2022. E a condição é se ele for pra Libertadores. E aí, enfim, depois eu já comentei aqui algumas vezes que só ir pra Libertadores era um critério muito objetivo, né? Tipo, foi, fica, foi, não fica. Ou pelo menos foi, o cargo é dele, né? Se ele quiser. Mas, nossa, é um critério e tal, mas é muito pouco. O Fluminense não tá indo pra Libertadores como o Corinthians está indo, como o Palmeiras está indo, como o Fortaleza está indo. Foi mais na rabeira. E a análise precisaria vir junto. Vim junto. Segundo o Vitor Lessa, esse era o desejo de Mário Bittencourt que Marcão permanecesse. Só que o próprio Marcão disse ao membro da diretoria, logo após ali o jogo contra a Chapecoense, que não desejava seguir no comando do Fluminense em 2022 e voltar para auxiliar. Eu perguntei a Marcão sobre isso. Na verdade, foram duas perguntas sobre isso até na coletiva, após o jogo contra a Chape. Todo jogo antes que ele era perguntado isso, eu até nunca tinha perguntado, né? Porque eu sabia que a resposta dele era sempre Ah, tô focado ali no Brasileirão, o Marcão vai trabalhar agora. Ele se fala na terceira pessoa, né? O Marcão agora vai estar só preocupado em ir pra Libertadores, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu perguntei. Quando acabou o Brasileirão, eu perguntei. Já tinha sido perguntado, ele falou que ia conversar com a diretoria ainda. E eu perguntei a ele se ele queria virar técnico. Se ele tinha essa vontade mesmo, sendo hoje ou sendo amanhã, se ele tinha essa vontade de querer, por mais que ele faça muitos cursos, está agora nessas férias, vai de novo pra poder fazer mais cursos na Europa, mas se ele tem a vontade de ser um grande auxiliar ou se ele tem a vontade de partir pra poder assumir um time fora do Fluminense. Ele deu umas voltas, não respondeu, enfim. Falou que ia conversar ainda sobre o futuro, não sei o que. Acabou não respondendo. Com isso, o Marcão não assume o Fluminense pra ano que vem, volta como posto de auxiliar e deve estar marcado ali mais ou menos pra agosto ou setembro pra assumir o Fluminense de novo e botar a gente na Libertadores. É, bem, vamos pra mais um assunto aqui que é sobre Egídio. Egídio deu entrevista ao Netflu e falou o seguinte, eu já vou pá, né, vou ler logo a declaração de Egídio, tá? A entrevista de Egídio. É falta de comunicação. Falar que eu fui injustiçado é pesado. Tudo acontece na permissão de Deus. Minha esposa tá grávida e eu pude ajudar da melhor forma possível em casa também. Então nada acontece por acaso. Mas o que eles aí botou entre parênteses aqui, a diretoria e o departamento de futebol fizeram na questão de me tirar do time e não falar nada comigo, eu não achei legal. E também não discrimino ninguém. Vale lembrar, a última partida de Egídio pelo Fluminense foi ainda no mês de setembro. Ou seja, é muito tempo em que ele ficou fora e vamos lembrar que a última partida que ele foi relacionado também foi a última partida que ele foi titular. Egídio nem chega a ficar no banco, assim, depois do jogo contra o Juventude. Lembrando, Nenê tinha acabado de sair do Fluminense, tinha saído, não tinha muito tempo. E ele, Nenê chega no Vasco, porque, vai pro Vasco porque ele queria renovar o Fluminense, não queria renovar por mais tempo, né, com ele pro ano seguinte. Nenê vai pro Vasco pra poder assinar o contrato e garantir ali a sua reta final. O Egídio também provavelmente queria renovar, o Fluminense já meio que não queria iniciar negociação sobre renovação ainda em setembro. Egídio provavelmente teve ali a confusão e aí ele diz que foi afastado pela... sem falar com ele. Acho que tiraram do time e não falaram nada comigo. Lembrando, Egídio jogou, foi titular contra o Juventude, foi titular contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Porém, para o jogo seguinte, a rodada de número 18, foi o jogo contra o Bahia dentro de casa, o Fluminense já tinha Danilo Barcelos na lateral esquerda e Marlon no banco. E Marcão perguntado por várias vezes, várias e várias e várias vezes sobre Egídio na coletiva, ele só respondia com Egídio tá trabalhando, hoje o Marlinho e o Danilo tão rendendo mais, etc, etc. Até que no final, lá no jogo contra o Bahia, se eu não tô enganado, Marcão chega a dar uma declaração sobre Egídio, deixando mais claro que teve alguma rusga ali sim. A declaração de Marcão fala em decisão interna e fala ali, algumas coisas foram decididas internamente sobre Egídio. É um cara que respeitamos muito, mas alguns posicionamentos até dele mesmo já foram resolvidos. Não podemos contar com o Marlon, até ele fala ali a questão do jogo contra o Bahia. Então assim, teve alguma rusga. Provavelmente, aí não é apuração, é dedução minha, provavelmente Egídio queria renovar o contrato, o Fluminense não queria negociar a renovação ainda em setembro e aí obviamente cria-se uma rusga, cria-se uma confusão. Egídio já tem, o time, segundo o Netflux, já tem um caminho definido. Vamos ver pra onde ele vai. Se encerra uma participação ali no Fluminense com muitas assistências, muitos gols entregues, ficou marcado principalmente pelas finais de 2020 nos Fla-Flus, encerra-se a participação de Egídio depois de dois anos, duas temporadas ali pelo Fluminense. E pra fechar, falando de lateral pra lateral, uma notícia até mais rápida, mas é uma notícia do... da Rádio Peru Deportes, na verdade do jornalista Jean Martins Duenas, de que o Fluminense tem interesse em contar com o lateral direito Dilmar, eu não sei como é que isso vai falar, tá? É J-H-I, Dilmar Loura, lateral direito do esporte em cristal de 21 anos. O lateral... Perdão, lateral direito do esporte em cristal. Tem uma matéria também do jornal Líbero do Peru falando sobre isso, sobre ele ter... aí fala do interesse do Fluminense no jogador da Sandra Morales, a matéria lá no jornal Líbero de que o lateral direito do esporte em cristal tem sido convocado, jogou Copa América, é um lateral jovem, bom, só tem uma temporada, assim, de fato mesmo, jogou duas temporadas ali, mas praticamente não joga, subiu em 2019, né, da base, e em 2021, se tornou titular da posição no esporte em cristal e jogou o ano todo, é muito jovem, foi convocado e jogou a Copa América de 2021 aqui no Brasil, era o lateral direito reserva da seleção peruana, né, ou seja, é um lateral direito pelo menos, aparentemente, muito promissor. Ele também tem propostas ali, pelo menos, contatos, alguma coisa, do México e dos Estados Unidos, né, da MLS e da Liga MX, que é a Liga Mexicana, é, o Liga MX, não sei como é que se fala em espanhol, sobre Gilmar Loura, é, como funciona lá pra, pra ele. Bem, no esporte em cristal se fala de que eles não vão aceitar nenhuma maneira emprestar, o jogador não quer emprestar, isso tá na matéria lá do jornal Líbero e que ele só sairá se houver uma compra de 50% do passe dele, ou seja, o Fluminense teria que ir fazer como o Pacheco. Lembrar, Fernando Pacheco também veio do esporte em cristal e o Fluminense tá querendo fazer negócio por ele, de repente emprestar pra tentar recuperar o jogador. O esporte em cristal é um dos times que tem-se algumas informações que ele pode ter interesse em pegar empréstimo de Fernando Pacheco. De repente, o Fluminense tentar fazer uma troca, tentar fazer, abater uma parte do valor, tentar uma negociação com isso, não seria novidade. Vamos tentar apurar, às vezes também foi só uma sondagem, o Fluminense só quis uma sondagem, mas me surpreende também a questão da lateral direita. Contratar um jogador de 21 anos pra lateral direita, uma promessa lá do Peru e etc, seria pra mim cravar de que Calegari será relacionado de vez como volante versátil ali, pode atuar na lateral, mas sua posição principal sendo a volância também. Enfim, vamos aguardar. Até a próxima. Valeu.